Aqui no Brasil, um ciclone extra-tropical mudou hoje a rotina de quem mora na região litorânea de parte do país. O fenômeno trouxe mudanças bruscas de clima e temperatura. Mas como isso acontece? E por que não conseguimos prever esses acontecimentos por aqui? O ciclone extra-tropical veio associado a uma frente fria e provocou ventos fortes no litoral sul e sudeste do país. O mar ficou perigoso para banhistas e embarcações. Mas a ameaça maior vem de fenômenos como o furacão Catarina, que fez vítimas no sul do país em 2004. Ou de tornados como o de Indaiatuba, em 2006. São exemplos que o país ainda não pode prever. Segundo os cientistas, o Brasil não consegue prever a chegada de furacões e tornados, primeiramente porque eles são raros. E também porque não há pessoas e equipamentos especializados no assunto por aqui. Mas a tecnologia brasileira, que consegue prever a chegada de fortes tempestades, orienta sobre o assunto. O tornado é caracterizado por um redemoinho, que está junto a uma nuvem tipo funil, ligado a uma nuvem de tempestade. Pode vir a se formar um tornado quando essa nuvem funil, na forma de redemoinho, toca o solo. O furacão ou ciclones tropicais ou tufões, na verdade, se trata de um mesmo fenômeno, só recebe uma denominação diferente em função da localidade. É uma área muito mais abrangente, de centenas de quilômetros, inclusive ligando centenas de nuvens de tempestade associado. E o poder de destruição também grande, só que uma área muito mais abrangente. Cenários assim são comuns em situações de tornados, que em geral são mais devastadores que os furacões. Eles podem atingir uma velocidade de mais de 500 quilômetros por hora. Com o monitoramento existente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, estes fenômenos naturais são mais fáceis de serem detectados e têm menos chances de causar surpresas desagradáveis.